Cremozinho aparece super abalado nas redes sociais e fala dos prejuízos que tem tomado nos últimos tempos. Nenhum, esse momento difícil que a gente tá vivendo, entendeu? E o Instagram ainda faz isso comigo. Rayara Martins de volta pra Mansão Maromba em São Paulo? Entenda. Do nada, 8h30 da noite, a excursão, indo aqui pro cinema. De avião, uma princesa, uma pressão, zapa, porfa, tudo malvadão. Canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, nos últimos dias nós postamos alguns vídeos do Cremozinho, né, mano? Cremozinho que vem tomando alguns prejuízos aí com suas redes sociais. Ontem eu postei esse vídeo que tá passando na tela aí, que é o Força Cremozinho, né, mano? Esse vídeo já ultrapassou aí 40 mil visualizações. Nós colocamos aí em primeira mão pra vocês, né, que o Cremozinho tinha perdido a conta principal dele, a conta que tinha 5.2 milhões de seguidores, né? O Cremozinho demorou um pouquinho pra se pronunciar, realmente, porque o baque deve ter sido muito grande, né, mano? Mas ele veio, mano, apareceu nas redes sociais super abalado. E ele fez levantamentos assustadores sobre os prejuízos que ele tomou no último ano com essa perca de contas, né, mano? Vou deixar todos os detalhes pra vocês aí. Também tem a Rayara Martins, né, mano? O último vídeo que eu postei da Rayara Martins é esse vídeo que tá passando aí na tela, né, mano? Sobre a treta, né, que rolou entre Toguro e Cremozinho, tudo por conta da Rayara. E, mano, provavelmente aí boa parte dos problemas foram sanados, né? A Rayara saiu lá da mansão do Paraguai e voltou pra mansão Maromba junto com o Toguro aqui pra São Paulo, né, mano? Pra criar conteúdo. Vou deixar os detalhes pra vocês do que tá rolando com a Rayara Martins também. Já vem deixando o like nesse vídeo pra fortalecer a gente e se inscreve no canal que é muito importante, beleza? Bom, galera, primeiro eu vou colocar pra vocês aí os stories que o Cremozinho postou explicando a situação dele, né, mano, atual, né? Tá muito tenso aí pro Cremozinho, mano. Se liga aí, ó. Bom dia, gente, né? Muita gente me pergunta, Cremozinho, por que isso acontece? Gente, se eu soubesse por quê, eu tomaria uma solução, entendeu? Infelizmente, eu não sei. Eu só trago a alegria aqui pra vocês. Tento arrancar um sorriso em meio a essa pandemia, em meio a esse momento difícil que a gente tá vivendo, entendeu? E o Instagram ainda faz isso comigo. Vou pegar, Max, não quero ver, não sai dele. Tô rindo aqui pra não chorar. Mas hoje a noite foi longa, a ansiedade bateu valendo. E consegui dormir direito. Pensando, né, porque querendo ou não, é uma ferramenta de trabalho, é o nosso emprego, né? E a gente vê aquilo que a gente conquistou, sai da nossa irmãs com Maria, né? É muito difícil, muito complicado, né? Eu vejo pessoas aí que se vendem na internet, né? Mulheres que postam fotos sem menino. Não é que eu não gosto, né? E o Instagram nem aí, bicho. E eu venho contando, minhas contas já caíram 22 vezes, entendeu? Entre vai e volta foram 22 vezes. A primeira tinha 2 milhões e 300 mil seguidores, caiu também. A segunda tinha 2 milhões e 100, caiu também. E essa que caiu ontem tinha 5 milhões e 200 mil seguidores e era verificada. Entendeu? Então caiu também. E é muito difícil, é muito complexo. Eu não sei nem como falar, né? O que explicar aqui pra vocês. Mas o que me deixa mais seguro, que conforta o meu coração, é saber que eu consegui fazer o mais difícil. Que é conquistar o carinho da galera, né? Que é cair na graça do povo. Qualquer um pode chegar aqui com o Instagram verificado e tal. Mas cair na graça do povo são poucos. E graças a Deus Deus me abençoou com esse carisma, com esse dom, entendeu? Então eu quero dizer aqui pra vocês, que o cremosinho vai além do Instagram verificado. Vai além de 5 milhões de seguidores, entendeu? O negócio tá em mim, não nos números, entendeu? A luz tá em mim, não nesses números aí, não no Instagram verificado. E não é eu que tô dizendo isso, não tô sendo prepotente, né? É visível, né? Onde eu chego, a galera me acolhe de uma forma especial. Como que eu nem pensei que ia passar por isso na minha vida. Entendeu? Onde eu chego, a galera é criança chorando, me abraçando. É uma energia muito maravilhosa, entendeu? Então isso aí, só o Deus consegue explicar. No momento a gente fica triste, a gente se pergunta, a gente questiona. Por que Deus? Por que isso tá acontecendo? Mas logo no dia seguinte a gente vai entender. As coisas de Deus são assim, né? A gente não entende agora, mas só depois a gente vai entender. E se for da vontade dele, quantas vezes for possível aí, pode derrubar a minha conta, pode cair. Sendo da vontade de Deus, meu filho. A gente se levanta de novo, a gente se levanta cada vez mais forte. Então, chorei muito essa noite. Fiquei muito triste, claro, né? Quando eu sou ser humano, eu sou de ferro. Mas rezei, orei, né? Conversei com Deus um pouco. E Ele vai me dar sabedoria pra me continuar. E tudo vai dar certo novamente. Se Deus quiser, vai voltar. Tudo ok. O meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo É, vida. Pode bater mais. Bata com força. Que o mago vem aqui é encaliçado, viu? Pode bater, pode arrebentar. Baixar minha cabeça Só se for pra orar. Chama. Aqui no canal do Redis, o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra. Não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí. Já abre uma nova aba pra você não perder nada. Demorou? Bom, pessoal. É o seguinte. Vou colocar pra vocês aí agora, mano. Os stories da Hayara, né? O pessoal tá criando bastante conteúdo aqui em São Paulo. Já chegaram metendo marcha. Inclusive, o pessoal da Mansão Maromba foi até pro cinema hoje, né? A Hayara levou a galera aí pro cinema. Pegaram o metrô. Gravaram dentro do metrô. Uma resenha. E ela falou um pouquinho, né, mano? Sobre ter voltado pra São Paulo. Vou colocar os detalhes pra vocês aí. Não esquece, galera. É o canal do Redis fechadão com a Barato Suplemento sempre. Então, se você precisar de suplementação, é na Barato Suplementos. O link tá na descrição. E o bombardeio insano virou tiroteio insano, mano. O canal do Redis tá fechado com a G16, Universidade do Tiro. Link na descrição. O defilo me escondi atrás do guarda-roupa. Que chave que ele quer. Que chave. Que chave. Gente. Olha quem parecia por aqui. Eu tava meio sumida. Porque eu cheguei de viagem. Tive que gravar algumas roupas. Arrumar meu guarda-roupa. Bora, bora. Tchau. Então eu vou indo aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Antes eu vou indo. Eu vou gravar pro meu canal. Pra precisar. E é isso. Olha, bicho. Estou grudando ver essa história. Do nada, oito e meia da noite. A excursão indo aqui pro cinema. Mansão inteira indo pro cinema aqui em São Paulo. A gente vai de metrô pra isso. E aí galera, quem lembra aí? A gente junta. Velhos tempos. Velhos tempos. Velhos tempos. E aí? Um negócio muito importante meu que eu quero de volta. O que? Meu bebê. Eu? É. É. É só ver gente. O Betão, o Batatão. Vai que legal. Deixa eu empiar. Ah, Beto. Eita tropinha. Mas ela tá apaixonada. Tô pai foda. Fugiu comigo. Ó, vamos dar li assunto. Fiquei sabendo aqui que você vai colocar o shape. Você vai colocar o shape até quando? 120 dias. Ah, dá tempo. Começou isso. Bom galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião aí, né? Muito tensa a situação do Cremozinho. Não sei se ele perde conta por conta de denúncia, né mano? Por receber muita denúncia. Ou, mano, alguma coisa que ele acaba falando, tá ligado? Que acaba infringindo os direitos, né? As diretrizes do Insta. E por isso faz ele perder as contas, né mano? O Cremozinho tem que realmente procurar de novo um auxílio jurídico aí pra que consiga recuperar a conta. Muito tenso mesmo. Tamo aqui torcendo, mano. Torcendo pro Cremozinho aí pra que ele consiga recuperar tudo. Comenta aí abaixo, mano. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham aí que o Cremozinho pode fazer pra não ter mais esse tipo de problema. E sobre a Hayara, galera. Será que o Toguro perdoou a Hayara depois de tudo? Não sei, né mano? Comenta aí. Tô de olho nos comentários de vocês. Vou responder 100% dos comentários, demorou? Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal que vai sair muita bomba essa semana, mano. Fica preparado aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Não, não. Se inscreva no canal. Não, 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 não. Compartilhe.